Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje eu tenho uma palavra de reflexão para compartilhar com você. Mas eu quero convidar você, se inscreva no meu canal, acione o sininho para você receber notificações de novas mensagens. E a palavra de reflexão que eu quero compartilhar com você está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele no tempo oportuno vos exaltará. O apóstolo Pedro, um homem muito experiente, um homem cheio da unção, cheio do conhecimento de Jesus, foi um discípulo tão próximo de Jesus. Ele aprendeu essa grande verdade, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque é Deus, no momento oportuno, na hora de Deus, Ele vai te exaltar. Você pode estar passando por um momento de humilhação, de dor, talvez você foi ofendido e você está tão abatido e você não sabe até como reagir diante desse momento a qual você está vivendo, de ofensa, de humilhação. Mas saiba, se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Deus, Ele é teu advogado e teu justo juiz, Ele vai agir ao teu favor. Mas não dê lugar ao ódio, à raiva, a ressentimento, porque isso vai levar você a ter prejuízos. Porque quando nós guardamos mágoa, ressentimento, a Bíblia fala que a nossa oração fica interrompida e Deus não pode nos abençoar. E Satanás, Ele cria esses conflitos para impedir nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Deus, nossa oração. Mas que você não caia na armadilha do diabo, que você decida a jogar fora todo o entulho que o diabo tenta colocar no teu coração, sentimento ruim, mas que você libere perdão para pessoas que te ofenderam, que te magoaram. Libere perdão, porque a justiça vem de Deus. Que você coloque em prática essa palavra, se humilhe diante da potente mão de Deus. Se humilhe, porque é Deus, no momento oportuno, Ele vai te surpreender, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, Ele vai agir. Você pode não ver no primeiro momento a justiça de Deus, mas creia. A Bíblia deixa bem claro, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, Ele colherá. E saiba que você semeie o perdão, que você vença o mal com o bem, que você se humilhe diante do Senhor no sentido, eu não vou reagir, mas eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou me esconder no esconderijo do Altíssimo, e vou descansar debaixo da potente mão de Deus, porque eu sei que Deus me ama, Ele cuida de mim, e Ele agirá ao meu favor, fazendo justiça. Que você receba essa mensagem, e saiba que Jesus te ama. Ele está do seu lado, Ele trabalha para aquele que nele confia, e nesse momento Deus está trabalhando, fazendo uma grande obra na sua vida. Embora você não esteja enxergando com os teus próprios olhos, mas Deus está agindo ao teu favor, e agindo Deus, quem impedirá? E saiba que Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele te ama, e Ele vai te surpreender. Que você agora receba uma oração, que eu quero fazer ao teu coração neste momento. Pai, eu quero orar por pessoas amadas, que estão vivendo esse momento conflitivo, de abatimento, de dor, ou pessoas que estão, Senhor, vivendo um momento de desemprego, casamento, Senhor, em conflito. Ó Deus, que o Senhor venha agora visitar esses corações quebrantados, abatidos, que teus filhinhos busquem refúgio no Senhor, Pai. Se humilhando debaixo da tua potente mão, porque o Senhor, no momento oportuno, o Senhor vai exaltar, o Senhor vai honrar os teus filhinhos, Pai, porque tu és um Deus, Pai, criador do céu e da terra, mas é um Deus que está vendo o que se passa na terra. E o Senhor olha o coração do aflito, do abatido, Senhor, que está passando por momentos de dificuldade, de dor. E quando nós nos achegamos a ti, Senhor, nos humilhamos diante da tua potente mão, Senhor, o Senhor agirá, porque tu és Pai de misericórdia, de bondade, que não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente aquilo que nós necessitamos. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou o seu coração, compartilhe com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.